Fala galera, beleza? Bom dia, hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo de Gran Turismo, dessa vez vou fazer, vou tentar fazer um desafio de um evento só de golfe, eu comprei o golfe mais forte aqui na loja, um golfe VR6 de 201 cavalos, e só vamos, vamos lá para o desafio, eu tô aqui na Volkswagen, e vamos lá, dá umas conferidas nos links abaixo aí na descrição, cadê eventos? Tá, golfe, vamos tentar né, se vier uma pista boa é nóis, uma pista boa tipo a de Tash ou a de High Speed Ring é sucesso, isso? Roma circuito completo, hum, não, essa pista é legal, por enquanto não Eth, será que eu selecionei sem querer a pista? Putz, vai iniciar o evento, quer ver? Ah não Menos mal, susto A pista aqui no evento é gerada aleatoriamente Então vamos ver Seattle, vou dar um cortezinho Não é a pista que eu estava pensando Mas Grand Valley já é uma pista boa Vamos lá tentar fazer esse desafio só de golfe Vou aumentar o som, espero que vocês gostem Deixem uma conferida no link abaixo na descrição No mais é isso, volto ao final do vídeo Vamos lá Silêncio 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 Vamos lá. Vamos lá. Estou tentando hein, se eu não conseguir eu vou trocar de pista, mas acho que vocês devem estar gostando. Vamos lá. 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 Vou farmar mais dinheiro, tornar o golfe no máximo e é nóis. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou.